Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos no canal, é um prazer ter vocês por aqui. Galera, a dica hoje, eu vou dar uma dica pra vocês de como eu cuido da minha capa de chuva. Eu acho que eu nunca usei tanto a minha capa de chuva que nem eu tô usando esse ano. Tá chovendo bastante, hein pessoal? E hoje aconteceu o seguinte, eu peguei um trecho de rodovia, não é novidade pra ninguém, quem acompanha o canal há mais tempo sabe, o meu trabalho fica a cerca de 20km de casa é um trecho de rodovia, tá? É, 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 rodovia mesmo, tá? Então, o que aconteceu? Choveu e o, parou a chuva e ficou aquele asfalto, asfalto molhado. O que que aconteceu? Sabe aquela brisa que o carro da frente levanta? Até nas pernas ali, que a rota da frente levanta, a espirra aquela, aquela agunha suja, sabe? Aquela agunha, é, se for na roupa branca então, encarde, tá? Encarde mesmo, que lá não sai, não sai tão fácil. Então eu vou mostrar pra vocês como eu cuido da minha capa de chuva. Pessoal, tá aqui a parte de cima da capa, tá? É, e ali tá a parte de baixo. E eu faço isso nas duas partes, tá? É, mesmo se você tomou uma chuva mais pesada, é interessante você fazer isso. Uma, sempre guardar a capa de chuva, independente da situação, guardar a capa de chuva sempre seca, tá bom? Bom, nesse caso que eu falei pra vocês aí, eu tomei uma chuva e a capa respigou daquela água suja. Pessoal, água limpa e pano. É dessa forma que eu cuido. Então eu venho, vou passando um pano na capa, vou lá no balde, limpo, venho aqui, passo em toda a capa. Pessoal, passo o pano úmido, vou lá e lavo até que ela fique totalmente limpinha. Por que a importância? Pessoal, se você guarda a sua capa de chuva, mesmo seca, suja, quando você for colocar a capa de chuva por cima da sua roupa, no meu caso, meu uniforme, o uniforme da empresa que eu trabalho é branco. Imagina só se a capa de chuva tá guardada, suja, eu não limpei a capa e coloco a capa de chuva por cima do uniforme branco. Vai sujar meu uniforme, tá? Então é importantíssimo guardar a capa de chuva limpa, tá? Depois, pessoal, que eu faço isso, que eu passo o pano úmido na capa, tanto na parte de cima como na parte de baixo, que é a calça, eu venho com a escova, sabe essas escovas de limpar sapato? O escovinho dessa aqui, ó, e tiro, tá? Às vezes fica alguns fiapinhos de pano, por exemplo, aqui, ó, onde eu já passei, ó, onde eu já passei a... Dá pra pegar as marquinhas aqui, ó. Eu venho e passo a escova, removendo esses fiapinhos. Pessoal, é alguma coisa muito rápida, não adianta vocês aí, não adianta vocês aí falar que... Ah, que é demorado, que dá muito trabalho, que... Pessoal, é muito rápido. Passa um pano úmido, deixa ela secar, tá? Jamais guardar a capa molhada. Depois que ela estiver sequinha, passa essa escova, essa escova de... É uma dessas escovas de limpar roupa aí, pessoal, normalmente usa pra limpar sapato. Deixa uma escova dessa destinada só pra isso. Passar na capa de chuva, tira o excesso dos pelinhos que ficar do pano. Ou você pode usar um pano de microfibra. Eu tenho pano de microfibra, mas eu uso mais pra secar o carro. Aqui, o pano de algodão, ele segura mais um pouco de um pouco mais de umidade e já vai deixando bem sequinho. Mas pode ser um pano de microfibra também. E depois você vem e usa a escovinha pra tirar os fiapinhos. Turma, o seguinte. Caso você cuide da sua capa de outra forma, deixa aí nos comentários, deixa a sua sugestão de como você cuide da sua capa, como você faz pra cuidar da sua capa. Se você achou legal a forma como eu cuide da minha capa, eu sempre gosto de guardar a capa limpinha. Sempre, sempre, sempre. E seca. Deixa ela secar. No caso aqui, vou terminar de fazer isso aqui, vou deixar ela aqui quietinha um pouco, secando, pra eu ter certeza que ela tá totalmente secada, depois eu dobro e guardo no baúzinho. Sempre carrego a capa de chuva no bauleto da moto. Portanto, assim, se você tiver outra forma de cuidar da capa, diferente da minha, coloca nos comentários, deixa a sua sugestão. Caso tenha algum produto que você usa, deixa na sugestão, de repente eu posto no próximo vídeo, trazer isso aí e mostrar pra mais pessoas, de repente, a sua ideia. O que vocês acham, beleza? Então, deixa o seu like pro vídeo se gostou, deixa o seu dislike se você não gostou, faça o seu comentário da forma que você quiser, se gostou se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Abraço!